Olá, meu nome é Luís Reis e bem-vindos à aula 2 do Ciclo Mental de Sucesso. Ao longo destes anos, desde 2009, tenho vindo a acumular algum conhecimento que decidi compilar neste curso que eu espero que seja uma mais-valia para o seu desenvolvimento no seu negócio. A aula 2 não pode começar sem nós olharmos um bocadinho para a aula 1, pelo menos para nós recordarmos um bocadinho aquilo que aconteceu na aula 1. Se está a ver este vídeo, como tenhas chegado a este curso pela aula 2, eu recomendo que veja a aula 1. Basta ir à playlist do meu YouTube e pode encontrar lá a aula 1. Resumindo a aula 1 de uma forma bastante resumida, nós podemos compilar aqui nesta frase, que é preciso entender o sucesso antes de o conquistar e tudo aquilo que isso implica. entender o sucesso, que não vamos falar agora, porque já falámos na aula 1. Hoje temos a aula 2, em que o meu desafio é nós sermos arquitetos do nosso futuro, nós desenharmos o nosso futuro. E é possível nós desenharmos o nosso futuro, é possível nós mudarmos, é possível haver uma mudança na nossa vida, tem de ser possível. E a nossa cabeça tem de conceber essa possibilidade. Nós temos que acreditar que é possível mudar. E é fácil fazermos isso quando nós percebemos que, sem acontecer na nossa cabeça, nunca irá acontecer. Tudo aquilo que nos rodeia foi um dia concebido na cabeça de alguém. Este computador, onde eu agora estou a falar, este computador, onde agora está a ver, ou este telefone, onde agora está a ver este vídeo, esta casa, esta cidade, tudo, tudo, este telefone, este lápis, estes fones, tudo, tudo, foi concebido primeiro na cabeça de alguém. e até ao momento em que tenha sido concebido, era impossível para muitas cabeças. Até que houve alguém que disse, não, não é impossível, é possível mudar. E é possível criar isto. E alguém decide o que é possível. E, portanto, é fundamental que nós tenhamos a ideia de que a nossa cabeça vai determinar todo o nosso futuro. é a maior diferença, e já falei isto na aula anterior, sobre a grande diferença que pode surgir nas pessoas com mais ou menos sucesso, nomeadamente no nosso negócio, está na mentalidade que as pessoas desenvolvem. Uma mentalidade de escassez, uma mentalidade da impossibilidade, ou uma mentalidade da possibilidade, uma mentalidade da crença, de que tudo é possível. Então, é importante nós entendermos que o nosso destino tem que ser manifestado agora, no presente. O nosso futuro tem que ser manifestado no presente. E esse manifesto é feito de várias formas. Sobretudo a nível das ações, a nível daquilo que nós dissemos, a nível daquilo que nós pensamos, e a nível, claro, daquilo que nós concebemos. porque, imagine o que seria, nós queremos, por exemplo, desenhar uma casa, pintar uma casa. Como é que nós vamos pintar uma casa? Bom, amanhã vou pintar a casa, e depois amanhã, então, eu preparo as coisas, vejo o que tenho em casa, e faço a pintura da casa. Isso não iria dar bom resultado, certo? Eu vou preparar-me para eu pintar a casa. E para eu pintar a casa, eu sei que vou precisar de rolos, vou precisar de papéis para pôr no chão, ou alguns rolos de papel para pôr no chão, ou jornais, ou mantas, ou o que for, para não pintar o chão. Sei que vou precisar de uma fita cola para pôr nos sítios onde é necessário. Sei que vou necessitar da cor que eu quero que a minha casa fique pintada, e não de outra cor qualquer. valeríssimas coisas. Portanto, eu preparo-me para isso acontecer. E eu preparo para isso acontecer, mas preparo também para outras coisas na minha vida. Portanto, eu preparo tudo aquilo que eu quero que aconteça, eu manifesto isso através das minhas ações e dos meus pensamentos anteriormente a que isso aconteça. E, portanto, se nós queremos algo para o nosso futuro, nós devemos também manifestar algo para o nosso futuro. Acontece que, muitas vezes, nós trazemos, quando chega o momento de nós atingirmos sucesso em alguma coisa, e vamos associar aqui, eu sei que o sucesso tem várias formas, mas este curso é um curso específico para o profissional do network marketing, nomeadamente da nossa empresa. vamos definir aqui o sucesso, um sucesso financeiro, um sucesso de crescimento financeiro, que é isso que está aqui em plano. Acontece que, muitas vezes, nós trazemos algumas programações que podem corromper inconscientemente e sabotar o nosso crescimento. e vamos passar aqui algumas que acontecem com algumas pessoas e que acontecem comigo, eu falo aqui por experiência própria, algumas situações aconteceram comigo e até eu ganhar consciência de que elas eram uma programação, elas andaram a fazer aqui o trabalho delas, a informação andou aqui a fazer o trabalho delas. Não se fala de dinheiro à mesa. Eu não sei se aconteceu alguma vez consigo, mas comigo aconteceu. Aconteceu várias vezes. umas vezes porque eu próprio estava a falar, outras vezes porque alguém com quem eu estava à mesa estava a falar e recordo que eu era muito novo um dia em que eu era muito novo ainda e um familiar meu, o meu irmão estava a falar de dinheiro à mesa uma situação e eu vi que ele foi repreendido por uma pessoa que estava connosco por ele estar a falar de dinheiro à mesa e eu não entendi porque é que não se poderia falar de dinheiro à mesa mas não foi porque tinha um desenvolvimento e não sei não, só não entendi não percebi muito bem mas o que é certo é que não entendi muito bem mas como uma pessoa adulta disse eu fiquei com aquilo como uma referência que não se fala portanto que é um tabu falar-se de dinheiro à mesa e se se fala de tudo porque é que não se fala de dinheiro é um tabu será que falar de dinheiro é um tabu será que falar de ambição de queremos crescer queremos evoluir é um tabu e porque é que tem que ser um tabu já vamos lá qual é o ordenado que me vai dar esta é uma situação que não acontece em todos os níveis profissionais mas acontece na maioria dos casos profissionais que é nós chegamos a uma empresa e vamos ouvir o que é que a empresa tem para nos oferecer a nível de ordenado e eu acho isto uma coisa que é mesmo muito estranho se nós pensarmos bem nós somos uma mais-valia para a empresa o trabalhador é uma mais-valia para a empresa e tem que ter consciência do seu valor e nós temos que ter o nosso valor porque é que nós damos a possibilidade de uma empresa definir o preço que nos vai pagar porque é que não somos nós a dizermos o preço que nós queremos receber e depois se a empresa estiver disponível para nos pagar aquele preço que nós queremos paga se não estiver disponível para pagar então tem que ir encontrar alguém que seja mais barato e que seja menos qualificado que eu ou que seja menos competente que eu mas nós não fazemos isso independentemente da competência eu conheço muita gente competente que aceita aquilo que é aquilo que a empresa nos dá e eu fiz isto muito tempo não pedi o meu ordenado eu ouvia o que a empresa tinha para me oferecer e a empresa dizia eu tinha para oferecer e eu aceitava e depois dava o meu máximo e fazia a empresa lucrar muito mas depois eles não me não me pagavam de acordo com aquilo que eu produzia muito menos porquê? porque eu aceitava eu aceitava qualquer coisa porque eu na verdade eu não queria nada eles é que me estavam a dar e eu aceito ou não aceito e isto não pode acontecer isto é uma programação mental que é tu não tens valor a empresa que diz que ela é o teu valor sem sequer te conhecer vai olhar para o teu currículo e via pelo currículo eu dou-te isto não pode ser nós temos o nosso valor nós temos que nos dar valor e isto é uma programação muito forte que entra na nossa cabeça não penses tanto em dinheiro uma situação também que ouvi muitas vezes sobretudo mais aqui na fase mais inicial dos meus negócios em que eu obviamente com o entusiasmo ainda comunico assim ainda é desta maneira porque o entusiasmo é normal mas numa altura mais inicial em que as coisas começaram a crescer e começaram a tomar uma dimensão porque o meu nunca tinha vivido na minha vida e que eu sabia que as pessoas à minha volta nunca tinham vivido aquela situação nas suas vidas com um aporte financeiro tão elevado do negócio de network marketing ou seja quando a coisa começou a funcionar e a trabalhar bem obviamente que eu fui desde o início eu sou sempre o impulsionador das pessoas quer seja para elas fazerem negócio quer seja para elas fazerem alguma coisa nas suas vidas que queiram mais que saiam do marasmo da entrega de se desvalorizarem eu sou sempre o impulsionador nisso falo com imensa gente e seja negócio ou não não importa não obrigatoriamente posso convidar para o negócio mas sou mesmo um impulsionador para que as pessoas sejam mais que lutem mais que cresçam mais que queiram mais porque eu sei que vale a pena e eu sei que é um que é um é uma nova uma nova face da nossa vida que nós face mesmo não face face da nossa vida que nós vamos tornar-nos pessoas diferentes tornar-nos pessoas melhores pessoas que que têm uma luta diferente têm uma energia diferente crenças diferentes tudo é tudo melhor e portanto muitas vezes quando havia este tipo de conversa por vezes surgia aquela questão de é pá está cheio para falar de dinheiro o dinheiro não é tudo etc etc que é estranho é estranho porquê? porque depois eu via essa pessoa a trabalhar 10 horas por dia para conseguir ter o mínimo para pagar as suas contas 10 horas para depois receber o mínimo para pagar as contas ou seja nem é para ter extra nem é para construir um sonho nem é para construir o futuro é só para pagar as contas ou seja aquilo é uma roda que não vai sair dali e ainda hoje está nesse marasmo ainda hoje está nisso percebe? isso é que é só pensar em dinheiro é trabalhar pelo dinheiro isso é que é trabalhar pelo dinheiro isso não é nada isso para mim não dá não é por aí portanto temos que ver que muitas vezes esta programação é-nos colocada como se fosse uma coisa má como se nós fôssemos gananciosos como se nós só pensássemos em dinheiro como se as coisas outras coisas não fossem importantes claro que são importantes e por serem importantes é que eu quero chegar a um ponto na minha vida em que eu não trabalho por dinheiro é esse o ponto onde eu estou eu não trabalho por dinheiro neste momento eu estou orientadíssimo não tenho esses tipos de problemas o que ganho chega sobra e o que tenho chega e sobra para o resto da minha vida está tudo bem portanto é muito importante que quando nos estão a dizer isso nós não nos colocarmos em dúvida não nos colocarmos em questão não pensarmos que estamos a ser assim ouçados não é ver que na verdade quem é que aqui está só pensar em dinheiro quem é que está aqui a abdicar de toda a sua vida porque está a trabalhar por dinheiro para ganhar o mínimo para ter a segurança para conseguir comer o que é isto em que ponto é que chegamos que nível de incompetência é que nós somos achamos que somos para vivermos assim não somos capazes de mais claro que somos capazes de mais é preciso desenhar o nosso futuro mais coisas que nos dizem e que nos fazem sentir o dinheiro não traz felicidade eu concordo eu concordo com esta frase o dinheiro não traz felicidade mas é depois de termos o dinheiro quando nós temos o dinheiro percebemos que nós não o ter o dinheiro não nos traz felicidade mas não ter o dinheiro traz uma infelicidade brutal traz medo traz pânico traz ações traz ações que nós fazemos completamente irracionais traz coisas que nós deixamos de viver coisas completamente sem sentido nenhum traz depressões traz tristeza traz muita coisa a falta de dinheiro traz problemas gravíssimos traz inclusivamente a falta de acesso às coisas básicas da nossa vida traz falta de acesso a montes de coisas portanto o dinheiro não traz felicidade a troca do dinheiro por alguma coisa é que nos traz felicidade o acesso que nos dá o dinheiro a coisas e a experiências e muitas coisas é que nos traz felicidade não é ter dinheiro que traz felicidade portanto eu concordo mas a frase não é dita com esse sentido a frase é dita com o não voos tão alto anda para aqui para o pé de mim porque eu também tenho medo de voar então vou puxar aqui para o pé de mim que é com esse sentido que esta frase nos é dita e de facto o dinheiro não traz felicidade depois do termos percebemos que não é por termos que ele vai fazer-nos feliz é pela troca que ele nos dá a premissa que ele nos dá é quando ele sai do nosso bolso é que muitas vezes entra a felicidade em várias formas seja porque fizemos uma viagem seja porque proporcionámos um momento brutalíssimo aos nossos filhos uma coisa que nós nunca vivemos uma coisa que eles nunca vão esquecer seja porque nós pudemos oferecer algo a alguém seja porque nós comprámos alguma coisa para nós próprios seja porque nós criámos mais conforto para nós seja porque nós criámos mais segurança para nós seja porque nós conseguimos ter a saúde de uma forma mais acessível seja porque nós fizemos uma doação para alguém que necessitava naquele momento e necessitava de um valor alto e porque nós temos dinheiro podemos dar esse dinheiro a alguém portanto o dinheiro traz muita felicidade em várias formas não é por ter que vai trazer felicidade mas ele traz felicidade em várias formas os pobres ajudam mais do que os ricos esta frase que esta frase ganha várias formas às vezes é dita assim a cru mas às vezes é dita de diversas formas quem que a menos tem é que mais ajuda coisa assim desse género e eu não concordo muito com isto até porque pela minha experiência eu ajudo muito mais quando tenho mais do que quando tenho menos eu sempre sempre ajudei sempre participei em muitas coisas muitas coisas e faço muito em silêncio é muito meu não é uma coisa que estou a falar agora aqui porque estou numa formação e estou a usar aqui este exemplo concretamente mas não falo fiz isto ou fiz aquilo ou fiz o outro não é por aí mas o volume que eu posso ajudar neste momento é um volume completamente diferente como é algo se eu ganho 500 não posso ajudar com 500 mas se eu ganho 50 eu posso ajudar com 5000 por exemplo é muito mais fácil portanto o volume de ajuda é um volume muito maior é muito mais fácil ajudar isto não é na verdade isto não é uma condição não é assim que as coisas funcionam não é porque os pobres é pobre então vai ajudar mais e o rico que é rico não vai ajudar nada não não é assim que funciona há pobres que ajudam muito com aquilo que têm há ricos que ajudam muito com aquilo que têm há pobres que não ajudam nada a ninguém e há ricos que ajudam que não ajudam nada a ninguém faz parte das pessoas não faz parte da condição económica que elas têm faz parte das próprias pessoas da vida delas portanto é muito são pequenas coisas que acontecem na nossa vida são pequenas programações que nos são colocadas e há muitas mais só que pus aqui estas cinco mas é preciso nós termos a atenção porque isto tem um impacto muito grande na nossa vida e nas nossas decisões portanto nós temos que exigir uma maior previsão sobre o nosso futuro económico não devemos ter medo porquê? porque na verdade nós aplicamos isto a muitas disciplinas da nossa vida muitas mas raramente aplicamos ao futuro económico raramente este desenhar este programar este definir como é que vai ser organizar ter tudo organizadinho é ótimo eu adoro eu não sou a pessoa mais organizada do mundo mas eu desde que comecei a trabalhar por conta própria eu percebi que tinha que me organizar se não me organizasse hoje em algum momento eu tinha que me organizar e portanto muitas vezes se me organizasse mais tarde andava a perder tempo e era desgastante e percebi que mentalmente uma pessoa organizada tem uma vida muito mais descansada portanto uma das coisas que eu por exemplo faço é no meu dia a dia eu organizo o meu dia eu sei eu acordo de manhã e sei eu vou fazer isto 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 e faço tipo tasks tipo tarefas e até acabar as minhas tarefas eu não paro eu tenho que acabar as tarefas e isso faz-me sentir que todos os dias são uma vitória porquê? porque eu todos os dias acabo aquilo e sinto foi o mesmo produtivo foi o mesmo produtivo foi o mesmo produtivo hoje foi um dia desses hoje foi altamente produtivo fiz estiquei fiz muitas tarefas esta vai ser a última do dia e vou acabar em grande portanto voltando aqui à questão o nosso futuro económico nós temos que o exigir e temos que exigir uma maior previsão sobre o nosso futuro económico porquê? porque na verdade depois no nosso dia a dia nós vamos viver num mundo onde é preciso gastar dinheiro todos os dias porque como é que nós vamos comer se nós não temos dinheiro? como é que nós vamos ter uma casa seja alugada seja comprada seja seja o que for até que ah é só um quartinho que eu quero para dormir nem é preciso ser a casa dos sonhos é preciso gastar dinheiro quando eu entro na vida adulta eu percebi que pera mas é preciso eu vou gastar este dinheiro todo eu gasto o dinheiro todo porque se comer se tiver uma casa se tiver que pagar uma casa se tiver que pagar gasóleo se tiver isto e aquilo mais uma despesa desta acabou eu não tenho mais dinheiro portanto faz falta dinheiro todos os dias e coloquei-me sempre porque é chega ao fim do mês aquilo está quase a bater no zero então depois é que vem isto assim é uma seca como é que eu vou sair desta desta roda eu tenho que arranjar aqui uma forma de sair desta roda e esta roda muitas vezes não se sai desta roda e andamos nesta roda a vida toda a vida toda a vida toda a vida toda é um sufoco então nós temos que entender que vamos ter que gastar dinheiro todos os dias nós quisermos viajar e repara nós estamos a viver numa altura na sociedade no mundo em que nós podemos viajar para qualquer parte do mundo inclusivamente para sítios até mais perto como por exemplo aqui em Europa nós podemos viajar de uma forma até relativamente barata há muitas viagens e podemos viajar de uma forma relativamente barata e viajar é algo extremamente rico é um acumular de experiências é das coisas que eu mais gosto de fazer adoro passear adoro mesmo passear e viajar de avião por exemplo é uma coisa que devia estar acessível a todas as pessoas com tantos aviões que existem com o tráfego aéreo que existe nunca mais a cabo tanto avião tanto sucesso devia estar acessível a todas as pessoas mas não está não está não houver dinheiro para nós fazermos isto nós podemos passar uma vida inteira e nós não saímos do nosso país é um bocadinho triste com os acessos que tem com a sociedade no desenvolvimento os níveis de desenvolvimento que a sociedade tem e eu não vou aproveitar estes níveis de desenvolvimento isto há 100 anos atrás era inconcebível era impensável fazer alguma coisa dessas era impensável esta velocidade nós podemos viajar de um lado para o outro quantidade de aviões facilidade nós no máximo em 48 horas estamos no outro lado do planeta no máximo no máximo portanto isto é temos a atingir uma dimensão brutalíssima e nós não aproveitamos isto porque não temos dinheiro porque para nós o dinheiro não é importante claro que o dinheiro é importante até para a educação até para nós aprendermos coisas para nós podemos comprar um livro nós podemos ter dinheiro um livro pode acelerar o meu processo de crescimento pode-me poupar 5 ou 6 anos de tentativa e erro pode eu com a leitura de um livro eu posso dar um pulo no meu desenvolvimento numa determinada área uma coisa gigante mas eu vou precisar de comprar esse livro vou precisar de dinheiro para comprar esse livro e existem milhões de livros e informações brutalíssimas informações que me podem tornar uma pessoa mais rica a nível de conhecimento e mais rica a nível financeiro também mais rica a todos os níveis mais competente melhor até para a eletricidade é preciso dinheiro que temos luz um bem que devia estar acessível a todos não é assim de forma gratuita não está temos que apagar até para a água completamente essencial ao ser humano sem ela morremos é mais rápida mais rápida o elemento que se nós não tivermos morremos precisamos de apagar também portanto não há hipótese é fundamental nós termos condições financeiras e isto tem que ser um ponto assente e quanto melhor for a nossa condição financeira melhor será a nossa vida a todos os níveis só tem tendência a melhorar não é porque temos mas é porque os acessos que temos são muito melhores se nós queremos ter mais conforto na nossa vida eu quero ter mais conforto eu não quero viver numa casa tão fria eu tenho aqui uma criança pequena eu tenho duas crianças pequenas eu quero que eles estejam mais perto de mim eu quero que eles tenham um sítio para eles poderem estudar eu quero que eles tenham um acesso completamente diferente eu quero que eles descansem de forma diferente esta casa tem umidade eu não quero que eles respirem esta área porque isto faz-lhes mal padríssimas situações eu quero que eles tenham mais segurança eu estou a viver num sítio que eu não gosto de viver eu quero que eles tenham mais segurança eu quero que eles passeem a mais eu quero que eles conheçam outras culturas só temos coisas para melhorar e portanto temos de aceitar isto a nossa condição financeira tem de mudar e temos de aceitar também que nós somos os responsáveis por essa mudança através do desenho que nós vamos fazer do nosso futuro desprogramando completamente a nossa mente e estando com muita atenção a tudo aquilo que nos é dito e que nos programa a não acreditar nisto a não aceitar que isto é o nosso futuro porque depois basta nós vivermos o nosso dia a dia e percebermos que sem condição financeira vamos viver com uma dificuldade muito maior mas mesmo muito maior nós até nos podemos distrair de vez em quando vamos ao café e tal e não sei o que mas não é a mesma coisa e se sabe perfeitamente que não é a mesma coisa portanto nós somos o arquiteto do nosso futuro nós desenhamos o nosso futuro e desenhamos o nosso futuro ao desenharmos o nosso futuro nós temos três grandes vantagens quando nós desenhamos o nosso futuro nós temos três grandes vantagens a primeira grande vantagem é que nós estamos a visualizar positivamente quando estamos a desenhar o futuro nós estamos a visualizar positivamente portanto não é possível eu estar a olhar para o meu futuro e dizer vou me programar para estar pior não vou me programar hoje vou fazer hoje as coisas para eu melhorar alguma coisa na minha vida no futuro portanto ao fazer este exercício eu já vou dizer o que é e como é que se faz o desenho o que é que é desenhar e o que é que não é desenhar eu já vou dizer o que é o desenho e o que é que não é ao fazer isto hoje eu estou automaticamente a aceitar uma realidade no futuro positiva e isto vai incidir diretamente na nossa crença que é fundamental porque a crença é aquilo que nos vai acompanhar de todo o processo nada vai acontecer assim as coisas não vão acontecer de um dia para o outro isso é isso é uma uma mentalidade que já foi desenvolvida na aula 1 que é o pensamento e as ações vão ser feitas todos os dias todos os dias não é só de vez em quando é todos os dias porquê? porque a programação também entra todos os dias e as coisas más também entram todos os dias e as pessoas que não vêm com a melhor das intenções também nos dizem coisas todos os dias e aquilo que nós vemos também entra todos os dias portanto entra a informação negativa todos os dias então eu também tenho que visualizar e agir positivamente todos os dias para desenvolver o que? a crença todos os dias portanto ao desenharmos e ao trabalharmos todos os dias nos nossos sonhos no nosso destino nós vamos estar a trabalhar diretamente na nossa crença a segunda grande vantagem é que desenhar permite que vá corrigindo os erros durante o caminho são todos normais como por exemplo os erros de programação mental que são programações mentais que nós vamos tendo consciência eu aqui disse-vos algumas mas há muitas há muitas programações mentais que nós vamos tendo ao longo do caminho nós vamos tendo essas programações mentais e vamos à medida que estamos mais atentos à nossa vida nós vamos começando a perceber que isto é um padrão que eu tenho na minha vida agora lembre-me aqui de um até por causa de uma conversa que tive hoje durante a tarde que é não na parte financeira mas na parte do corpo por exemplo quando a pessoa quer perder peso e alguém que está com um excesso de peso muito grande e a programação que tem é que eu com este excesso de peso eu não posso fazer desporto eu não posso sair deste marasmo eu tenho um longo muito longo caminho e quando olho para alguém a fazer desporto daquela maneira ali todo lançado é impossível essa impossibilidade o que é isso? quando eu digo impossível quando eu estou a dizer que é impossível eu estou a programar o meu corpo estou a programar a minha mente e se eu estou a programar a minha mente eu estou-lhe a dizer uma verdade eu estou-lhe a condicioná-la se eu condiciono a mente eu não posso ter uma realidade diferente somos nós que criamos a nossa realidade lembra-se aquilo que eu falei há pouco que é primeiro é concebido na nossa mente e se ela está a ser concebida de forma é impossível então é essa a condição que fica é essa a programação que nós estamos a colocar e à medida que o tempo vai passando nós vamos percebendo que nós vamos sendo à medida que nós reprogramamos a nossa mente não é só um negócio que vai mudar são outras coisas na nossa vida que vão mudar nós vamos sendo pessoas mais dedicadas em diversas áreas porque depois percebemos que o padrão de pensamento muda em diversas áreas e começamos a eliminar completamente aquilo que nós sabemos que é mal para nós eliminados com mais dificuldade ou menos dificuldade mas com a mesma atitude e com a mesma preservança e vamos introduzindo coisas que sabemos que são boas para nós portanto é uma coisa que eu vejo muitas vezes nomeadamente no nosso negócio eu vejo muitas vezes que é normalmente as pessoas perdem peso e desenvolvem o negócio numa leva muito forte de tomada de decisões de empoderamento e ao contrário também acontece muito que é a pessoa se começa a parar ali a tornar-se um bocadinho mais leve a nível de negócio menos dedicada menos focada menos crente menos tudo normalmente o peso também acompanha começa a ganhar peso começa a desistir de estar tão bonita gostar tanto dela começa a entrar outra vez no morasmo porque a desistência começa a se estender também às outras áreas portanto é preciso ter muita atenção que quando nós tomamos uma atitude positiva essa atitude positiva vai ter repercussões em muitas áreas da nossa vida mas também nas atitudes negativas também vão ter repercussões nas outras áreas portanto quando nós estamos a fazer o desenho quando nós estamos a desenhar já vamos falar sobre isso nós podemos corrigir esses erros fizemos aquilo diariamente vamos corrigir esses erros ou seja nós não vamos esperar que um erro ganhe uma forma fortíssima ao longo de muito tempo e que se torne ali uma crença super enraizada porque nós conseguimos corrigi-lo e também há outros erros que nós podemos corrigir como por exemplo os erros nos desejos que é aquilo que eu desejo por exemplo esta questão que eu estava a falar aqui que é o impossível eu estou a desejar que seja impossível na verdade quando eu estou a dizer uma coisa eu estou a desejar que isso seja impossível e outra é que é o erro nos gostos que é mas eu gosto muito de por exemplo na perda de peso eu gosto muito da minha torrada de manhã eu gosto muito do meu galão de manhã eu gosto muito de açúcar no café ou por exemplo como me acontecia que é mas eu gosto muito de fumar depois do almoço depois de jantar ou por exemplo dizermos eu não gosto de ler e eu saber que para este negócio é fundamental nós lemos eu não gosto de falar em público e eu saber que é fundamental são erros nos gostos e é só nós aceitarmos que é um erro durante a programação durante esse desenho nós estamos a aceitar e estamos imediatamente a corrigir esses erros não custa nada quer dizer não custa custa mas depois de conseguirmos corrigir depois de conseguirmos ir mudando pecinha a pecinha olhamos para trás e percebemos uau eu estou a conseguir fazer estas coisinhas todas eu estou realmente a tornar uma pessoa diferente então significa que se eu consigo mudar tantas coisas na minha vida até eu consigo tudo é aqui que surge o empoderamento é aqui que surge a nova versão aquela pessoa que se vai empoderar que se vai que vai ganhar confiança nela própria a tal motivação que se fala é aqui que se ganha são ações são decisões que nós tomamos sem plano B o plano B é fazer o plano A funcionar tem que funcionar assim ponto final é a decisão mesma coisa quando eu organizo a viagem eu vou organizar a viagem eu vou organizar a viagem e a viagem vai funcionar assim exatamente assim ponto final eu não vou organizar uma viagem para ir a Istambul e dizer que mas estou em Brasília isso não faz sentido nenhum isso vai funcionar exatamente como eu organizar ok portanto esta é a segunda vantagem e a terceira vantagem é que o resultado torna-se previsível é super previsível a questão de tempo a seguir acumulação de resultados a acumulação de ações vai trazer um resultado previsível e eu consigo perceber quem vai crescer quem não vai crescer é fácil basta olhar para a pessoa e ver a atitude dela ver a mentalidade ver aquilo que ela diz ver aquilo que ela faz ver aquilo que ela pensa ver aquilo e puxar um bocadinho por ela não só as primeiras palavras mas as segundas e as terceiras palavras que é para ver como é que está realmente aquilo lá dentro aquela confiança lá dentro mas através das ações diárias é super fácil de perceber se a pessoa vai ter sucesso ou não porque o sucesso é previsível o sucesso é previsível então o que é que é desenhar? vou dedicar 3 fins de semana por mês ao meu negócio atenção que eu não estou a dizer que tem que se fazer 3 fins de semana para o seu negócio faz os fins de semana que quiser faz os 4 fins de semana para o seu negócio faz um fim de semana para o seu negócio não faz fins de semana no seu negócio isso é uma decisão sua não é minha ok? isto é uma decisão de cada um tem a ver com os objetivos de cada um tem a ver com os desejos de cada um tem a ver com a ambição de cada um que querem atingir e também a disponibilidade de tudo obviamente que é por ser perfeitamente imagina para imaginar aqui uma situação tipo mãe, solteira não tem ninguém na família ninguém 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 não tem ninguém de confiança que possa deixar os filhos tem 4 filhos todos pequeninos e não pode mãe ou pai solteira e não podem deixar os filhos de lado nenhum e precisa tem um evento e não posso levar os meus filhos porque os meus filhos não se portam bem e não conseguem não dá não dá ok? isto é uma decisão de cada um obviamente que todas as decisões vão ter uma consequência não é? obviamente eu se der 3 fins de semana ao meu negócio se eu puder utilizar para ir a um evento de um parceiro ir a um evento de uma de uma de uma de empresa e criar um evento tenho 3 fins de semana onde mobilize pessoas obviamente que o meu negócio vai dar um pulo completamente diferente um estouro muito mais rápido isso ponto acento se eu não for a evento nenhum e os eventos estão a acontecer ao fim de semana se eu não for a formação nenhuma eu vou perder ali muita coisa muita informação e já vamos ver o poder da informação tudo são consequências tudo são escolhas e essas escolhas têm consequências isto é ponto acento mas isto é desenhar quando eu digo eu vou dedicar 3 fins de semana por mês ao meu negócio eu estou a dizer que eu estou a fazer o desenho do meu destino já estou a dizer isto porquê? porque eu fiz isto eu não dediquei 3 fins de semana eu dediquei 4 fins de semana ao meu negócio todos os fins de semana ao meu negócio porquê? porque eu trabalhava este foi o meu caso porque eu trabalhava e se eu tinha se havia dias porque eu tinha tempo muito tempo era o fim de semana tinha 48 horas sábado e domingo para poder trabalhar trabalhar fazer muita coisa no meu negócio falar com um monte de gente ligar aquelas pessoas que eu não conseguia ligar estar com aquelas pessoas que eu não conseguia estar ir aos eventos fazer eventos criar eventos criar o movimento era tudo aquilo que eu queria aqueles fins de semana porquê? porque eu sabia que aqueles fins de semana rapidamente se iam tornar no meu dia a dia mas eu precisava fazer crescer o meu negócio então durante um certo período eu tive que dar todos os fins de semana ao meu negócio as férias eram para o meu negócio para depois tornar a minha vida num sistema em que eu não preciso de fins de semana em que eu não preciso de férias portanto isto é desenhar o futuro 4 horas por dia são totalmente para o meu negócio quando eu digo totalmente não é eu estar a família por exemplo foi uma coisa que também me aconteceu foi eu necessitar de esclarecer uma situação que é eu escolhi um negócio que o meu trabalho é dar à língua e portanto se eu estou sentado ao computador a fazer um chat se eu estou a telefone com alguém se eu estou a beber um café com alguém isso é o meu negócio o meu negócio não é um negócio manual não é? não tenho como estar a ver a fazer uma determinada tarefa a bater um prego para eu estar a fazer o negócio o meu negócio é dar à língua e portanto naquelas 4 horas eu estou concentradíssimo a fazer o meu negócio e estou a falar com pessoas que estão diretamente relacionadas com o meu negócio a ajudá-las a serem melhores a esclarecer dúvidas a puxar por elas a perceber como é que estão a fazer tudo aquilo que é necessário para o meu negócio portanto são 4 horas por dia que são totalmente para o meu negócio eu defino assim não posso mais ou posso ou posso 6 ou posso 8 ou só posso 2 ou só posso 1 hora ou posso 5 minutos de manhã e 5 minutos de tarde é o que for cada escolha tem uma consequência obviamente mas é definir e isto é desenhar o meu futuro eu vou gerar 20 contactos por semana portanto para gerar 20 contactos por semana eu vou ter que fazer x anúncios eu vou ter que fazer x posts eu vou ter que seguir o sistema que a minha equipa me dá a duplicar ou vou ter que basta eu seguir aquele sistema que já chega para eu criar os 20 contactos por semana muitas formas portanto no nosso caso nós passamos o sistema é muito execuível gerar 20 contactos por semana é mesmo muito muito execuível se seguir o sistema faz isso tranquilamente portanto gerar 20 contactos por semana é também desenhar o sucesso desses 20 contactos eu vou criar 10 clientes por semana vamos colocar assim uma taxa em que 50% das pessoas me dizem que sim eu posso não estou a conseguir não estou a conseguir então se calhar o que é que me está a falhar eu gero os contactos não estou a conseguir fechar esses contactos se calhar vou trabalhar a forma como eu devo falar com a pessoa vou falar com o meu offline e perceber olha o script para eu falar com as pessoas como é que é a melhor forma e em vez de estar a fechar dois contactos em 20 eu passo a fechar 10 ou até passo a fechar 15 ou até passo a fechar ali uns 19 ou uns 20 muitas vezes muita coisa pode acontecer mas basta eu olhar e perceber que se eu tenho os 20 contactos por semana eu posso fechar cada vez mais clientes basta eu melhorar o meu approach basta eu melhorar a minha forma de comunicar com as pessoas e vou apresentar o meu negócio 10 vezes por semana portanto eu vou convidar as pessoas que se tornam clientes do meu negócio clientes dos meus produtos vou convidá-las não só elas mas também outras pessoas e vou apresentar o meu negócio 10 vezes por semana e isto é desenhar o meu futuro porquê? porque se eu apresentar 10 vezes por semana eu apresentei 40 vezes por mês se eu apresentar 40 vezes por mês significa que eu fiz 400 apresentações no final de um ano 400 apresentações vamos fechar muitos parceiros novos simples assim isto é desenhar o meu futuro vou criar um ciclo formativo para parceiros antigos e para novos sim porque não basta eu inscrever as pessoas e achar que as pessoas já sabem como é que as coisas se desenvolvem eu sei que tenho que conectar a pessoa com ferramentas que a minha equipa me dá tenho a minha aplica que me dá imensas formações existem horas e horas e horas e horas e horas de formação de muitos líderes desta empresa muitos líderes deste negócio que me vão ensinar a trabalhar cada vez melhor existem imensas ferramentas que me vão ensinar a trabalhar melhor só que se eu não conectar as pessoas com essas ferramentas nada feito e além disso se mesmo que eu as conecte muitas vezes elas não vão ver tem que se tal e que tal se eu vir essas formações com elas ou que tal eu já vi tantas vezes que eu já nem preciso eu já sei fazê-las então eu vou fazer com elas eu vou ensinar e vou ganhar uma referência com elas portanto ela vai olhar para mim e vai dizer tu és fantástico tu ajudaste-me tu ensinaste-me exatamente como é que as coisas funcionam obrigado é exatamente isso que nós devemos fazer esse é o nosso caminho farei tudo isto durante pelo menos um ano e só depois é que eu faço uma avaliação portanto não vou fazer uma avaliação mensal não vou olhar e dizer assim ai ao fim do mês eu não consegui fazer nada o meu primeiro mês 2 euros e 36 cêntimos o meu segundo mês foram 15 euros se eu tivesse feito uma avaliação eu tinha estado quietinho e eu não teria desenvolvido este negócio e hoje não estaria aqui porquê? porque teria feito uma avaliação que não se deve fazer porquê? porque eu não trazia os conhecimentos eu não trazia a experiência eu não trazia uma rede de contatos eu não trazia nada para poder exigir que o meu negócio já estivesse bem ao final de um mês ou dois é normal eu não sabia fazer eu tinha tanto para aprender e tenho tanto para aprender portanto o negócio vai sempre responder mediante as nossas capacidades de desenvolver uma hipótese é normal eu não vou estar a avaliar as coisas ao mês eu posso avaliar ao final de um ano e olha eu fiz tudo eu gerei os 20 contatos eu gudei as pessoas eu fiz reuniões eu conectei etc pedi estes todos estes clientes fiz 400 apresentações etc e estou a zeros está bem então podem desistir nessa altura podem desistir se estiverem a zeros nessa altura podem desistir porque não vai estar a zeros é impossível é previsível o sucesso é previsível não há forma isto é uma fórmula matemática pense nisto o seu sucesso pode estar tão perto quanto uma fórmula matemática eu faço A mais B e tenho C ponto basta eu fazer o A mais B sim faz o A mais B não é preciso é fazer o A mais B sem avaliar não podemos é avaliar ok antes do tempo vou participar em todos os eventos disponibilizados pela empresa e pela equipa fundamental os eventos é a cola do nosso negócio nós passámos aqui um período com a pandemia em que nós tudo o que tínhamos era online os eventos online e sentimos perfeitamente que era o melhor que se podia mas nada como estar no evento nada como estar junto das pessoas nada como conhecer as pessoas em primeira mão nada como elas sentirem energia nada como sentirem a prova social o evento é como um micro-ondas nós pomos lá para dentro não sabemos muito bem o que é que acontece mas o que é certo é que toda a gente sai dali a forver completamente e portanto os eventos são obrigatórios obrigatórios não são dispensáveis não são mais ou menos não são obrigatórios participar nos eventos movimentar-se os parceiros para os eventos vai sempre movimentar poucos parceiros para os eventos mas se for ver bem hoje levei um aqui outro levei o outro aqui outro levei o outro aquele olha um no porto eu tenho uma equipa no porto até vou passar um bocadinho no porto olha um no algarve olha vou passar um bocadinho no algarve é assim que se movimenta é assim que as coisas desenvolvem é um bocadinho aqui um bocadinho ali um bocadinho ali um bocadinho ali um bocadinho ali um ano inteiro a fazer isto dois anos a fazer isto três anos a fazer isto quatro anos a fazer isto obviamente o sucesso é previsível vou organizar o meu primeiro evento nem que seja apenas para estar junto a minha equipa às vezes nós temos a ideia que organizar um evento é preciso ver tudo show todo show coisa toda posso-vos dizer que o primeiro evento que eu organizei organizei com um parceiro ou um parceiro meu e a única coisa que nós tínhamos era pósteres tínhamos uns pósteres afinal na altura não havia mais nada colávamos uns pósteres na parede fizemos uns slides e aquilo que nós queríamos passar era boa energia crença determinação conhecimento tudo nós queríamos passar às pessoas algo que elas sentissem que isto era o caminho para mudarem as suas vidas tal e qual como nós estávamos a acreditar que aquele era o caminho para nós mudarmos as nossas vidas e funcionou funcionou com uma pessoa num evento com outra num outro evento com outra num outro evento com dez com outro com outro e foi funcionando um evento pequenino para e-mail depois assim um bocadinho maior depois assim um bocadinho maior depois a seguir com ninguém depois a seguir um bocadinho pessoas depois a seguir com mais pessoas e pouco a pouco as coisas vão se desenvolver até chegarmos a salas com trezentas com quinhentas pessoas que era impossível organizar aquilo todos os fins de semana era impossível era muita gente é o caminho farei o setor grupo crescer todos os dias no meu negócio todos os dias e de forma crescente o setor grupo quando nós vamos ao nosso back office nós temos lá árvores nova pontos e temos lá uma coisa que dizem grupo e o grupo é o que? é o tamanho da nossa equipa ou seja se tocarmos no grupo e se formos controlando o grupo nós vamos vendo o volume de recrutamento que nós temos e esse recrutamento deve ser crescente todos os dias sempre que há um crescimento no recrutamento logo a seguir nos meses seguintes há um boom na pontuação um boom no crescimento portanto o setor grupo é um setor que tem que estar vivo vivo tem que estar a crescer sobretudo numa fase inicial nos primeiros 4 anos 5 anos tem que estar sempre a crescer que depois vai regulando depois vão saindo algumas pessoas que estão inativas durante um ano e entram outras mas esse flutuar tem que estar sempre a compensar e nem que seja só um bocadinho tem que estar sempre em crescimento ok? portanto muita atenção a isto este é um dos dados mais fundamentais para nós definirmos o nosso futuro no nosso negócio no curto prazo mas o futuro no nosso negócio que é o grupo nós temos que ver o grupo a crescer e muito importante todas as minhas ações são direcionadas para os 3 pilares do meu negócio recrutar ensinar e duplicar portanto todas as ações que eu vou fazer para o meu negócio eu tenho que estar a pensar se vão enquadrar em alguma coisa se eu com esta ação estou a aumentar o meu recrutamento ou o recrutamento da minha equipa se eu com esta ação estou a ensinar a minha equipa a recrutar melhor a vender melhor a ser pessoas mais capazes a ser pessoas com maior crença a ser pessoas com maior liderança mais conhecimento etc ou se eu estou a ensinar a minha equipa a duplicar o sistema a ensiná-los a eles a ensinar outras pessoas etc não se perca em tarefas que não estão incluídas nestes 3 pontos ou seja aquele tempo que é totalmente para o seu negócio é totalmente dentro destes 3 destes 3 fatores portanto ler um livro e aumentar o seu conhecimento tem que estar fora destas 4 horas tem alguma coisa que faz fora destas 4 horas estas 4 horas são de produção no seu negócio para ver o seu negócio crescer para depois em vez de só ter 4 horas para o seu negócio depois tem muito mais tempo porque vai conseguir deixar aquele emprego que não gosta e quer mudar de emprego e consegue desenvolver só o seu negócio porque o seu negócio cresceu e já lhe consegue pagar para poder deixar tudo e ficar só a desenvolver o seu negócio portanto estes são isto é o que é desenhar e agora vem aquilo que não é desenhar e que é muitas vezes confundido eu quero atingir o máximo é nós então vá vamos preparar então vá então vá quem vai te dizer eu vou fazer tudo para chegar ao máximo eu quero o máximo isto não é desenhar ou mesmo que não seja assim que é o máximo porque o máximo nem sequer existe não é não há máximo podemos podemos ser duplos triplo onyx portanto não há máximo mesmo que seja assim que é eu quero não eu quero chegar a 21% eu quero chegar ao fim do ano eu quero chegar a 21% eu quero chegar a perda isto não é desenhar isto é é importante isto este o a ambição é importante claro que sim é o combustível a coisa mas nós não podemos confundir sonhos com planos desejos com objetivos amadorismo com profissionalismo nós aqui estamos a ser profissionais nós aqui sabemos quando eu estou a desenhar o meu sucesso eu sei que eu estou a trabalhar para ter um patamar altíssimo uma coisa fora de série um star uma coisa lá bem para cima porque é previsível se eu vou fazer as coisas que tenho a fazer é previsível é uma questão de tempo e eu vou acumulando os resultados e acumulando conhecimento e acumulando pessoas à minha volta que obviamente que eu vou lá chegar não há hipótese vou lá chegar portanto eu sou profissional eu sei que as coisas vão andar assim isto é uma condição agora eu sei que para eu fazer isso e isto vai acontecer e eu todos os dias vou viver com esta premissa e com esta crença e com esta certeza isto não há não é se não é uma certeza uma certeza é assim veja o patamar que tem tenho imagina está a ver este vídeo e diz ai eu estou estou nos 9 está nos 9 próximo mês é 12% e quando eu estou a dizer isto é vai ser 12% não é desejo ser 12% não vai ser ponto está decidido vou ser 12% porquê? porque ser 12% é o C o A e o B é o desenho é isso que vamos falar o A e o B é o desenho porque é isso que controla nós não controlamos o resultado o resultado é uma consequência mas eu controlo as minhas ações eu controlo aquilo que eu faço ah eu quero perder 30 quilos eu quero perder 30 quilos já vi muita gente a dizer que quer perder 30 quilos e depois o que aconteceu? perderam 20 e faltou aqueles 10 e ah queria perder aqueles 10 mas está difícil está difícil mas está difícil é só que o A e o B serem feitos se o A e o B o A e o B se aquele peso estiver efetivamente a mais no meu corpo ele vai sair pode demorar mais ou menos tempo mas ele vai sair porque é uma consequência ponto final o resultado é uma consequência eu não controlo o resultado eu não consigo roubar aqueles 20 quilos de mim eu não consigo tirá-los não consigo cortá-los eu não consigo pôr de repente aqui o patamar aqui aquele patamar e ele buscar de algum lado e pôr ali não consigo mas eu sei uma coisa que se eu fizer o A e o B se eu continuar a fazer o A e o B demora mais um bocadinho mas ele vai chegar é provisível então é isto que eu me vou focar em desenhar nas ações naquilo que falámos agora aqui que é aquilo que é desenhar controla estas ações e vai ver que o resultado dá uma consequência e o resultado dá uma consequência e as ações são uma consequência mas a base destes desenhos a base de tudo isto a base a base que conecta não é a ligação de tudo isto como é que eu os desenhos que eu faço o plano que eu faço a crença que eu vou desenvolver etc a programação que eu vou mudando na minha vida está tudo colado digamos assim está tudo conectado pela informação que eu tenho a informação vai desenvolver conhecimento e quanto maior for a informação que eu tenha e quanto mais atento eu estiver a informação que eu recebo melhor é esta imagem diz muito se eu não souber que H2O ou água significa exatamente a mesma coisa eu posso percorrer um caminho muito maior para chegar a uma coisa que eu até posso falhar na minha vida neste caso nesta imagem que dá a sensação que está num deserto bem escaldante e posso falhar fazer nove quilómetros para um lado ou 500 metros para o outro posso falhar arredondamente então nós recebemos a informação através de vários vários sentidos tudo aquilo que nós provamos dá-nos informação tudo aquilo que nós ouvimos dá-nos informação aquilo que nós cheiramos dá-nos informação aquilo que nós tocamos dá-nos informação e aquilo que nós vemos dá-nos informação E essa informação é a matéria-prima que entra aqui no nosso cérebro e é fixada, e é guardada, e acumulada, e usada sempre que é necessário. Porque depois há uma comparação dessa informação. Se eu ouvi alguém a desenvolver este negócio, se eu ouvi falar de alguém a desenvolver um negócio destes que aquilo não correu bem, isso é informação que vai programar. Eu ouvi uma pessoa que uma vez experimentou fazer este negócio e não funcionou muito bem. Já está, essa informação a fazer efeito. Este tipo de situações recebemos de diversas formas. Portanto, temos que selecionar muito bem a informação que nós vamos receber e perceber se ela está a programar no sentido do crescimento ou não. Até porque há muita informação, muita informação que nós recebemos através de experiências que nós temos. Não só através destes sentidos principais, mas também através das experiências que nós temos. E há muita informação ainda que nós simplesmente não temos. Ou temos contrária ou não temos. Mas isso não significa que as coisas não existem. Esta reunião, esta formação, eu estou a gravá-la de forma totalmente digital. Em minha casa, eu vou colocá-la numa plataforma digital e ela vai poder ser vista em todo o mundo. Todo o mundo. Qualquer pessoa que fale português, basta tocar no play e vai ouvir esta formação. Esta possibilidade de fazer isto, de utilizar esta formação, assim, esta forma toda, sempre existiu. Sempre. Sempre. Há milhões de anos que existe esta possibilidade. Não tinha-se ideia descoberta. Nós podemos falar ao telefone. Nós sempre podemos falar ao telefone. Não tinha-se ideia descoberta. Nós poderíamos usar garrafas d'água desde sempre. Mas não tinha-se ideia descoberta. Tudo é possível. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que, muitas vezes, nós chamamos verdade àquilo que conhecemos e mentira àquilo que não conhecemos. E as coisas não são obrigatoriamente assim. Não são, assim, tão taxativas. E eu digo isto porquê? Porque pode, neste momento, estar a passar um momento difícil na sua vida. Pode estar a chegar a este negócio vindo de uma situação bastante difícil na sua vida. Ou pode já estar neste negócio e estar numa situação bastante difícil na sua vida, ou até mesmo no seu negócio. E como é que eu vou entrar num processo de crença mental? Primeiro que tudo, vai focar o A e o E para chegar ao C. Vai desenhar. Vai confiar que aquilo que eu lhes estou a dizer é exatamente assim. O sucesso pertence como consequência de desenho que nós fazemos e ações. Desenhos que são ações que nós fazemos. Arquitetamos o nosso sucesso. O nosso destino é previsível. As coisas tornam-se previsíveis. O sucesso torna-se previsível. E vai aceitar que não tem toda a informação. Que não sabe tudo. E vai, inclusive, questionar-se que eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Eu posso achar que eu não consigo. Mas eu posso estar errado. Eu posso achar que a minha vida está muito má. E que estou a entrar num ano péssimo. Mas eu posso estar errado. Este ano pode acabar brilhando. A vida pode mudar. Já vi muita coisa a mudar. Sim. Um mês. Dois meses as coisas começam a se equilibrar. Três meses as coisas começam a se equilibrar. Ao final de um ano pode estar com um negócio brutalíssimo. Uma coisa completamente diferente na sua vida. Uma condição completamente diferente. Uma pessoa super empoderada. Super confiante. Queira fazer mais. Queira produzir mais. Que ajuda as pessoas. Que focou completamente. Porque não sou uma pessoa super profissional. Em dois anos a sua vida pode dar um estouro. Em quatro anos pode atingir coisas que nunca imaginou. Mas é preciso que hoje... Aceite. Que pode não ter a informação toda. E que por não ter a informação toda não significa que seja mentira. Que não, não é possível eu chegar lá. É possível chegar lá. Pode não ter ainda a informação. Mas essa informação adquire-se. Então vamos nos cercar de boa informação. Vamos nos cercar de pessoas que nos podem ajudar. E pessoas que nos podem ajudar. Coisas que nos podem ajudar. Não são obrigatoriamente as pessoas que estão mais próximas. E nós temos muita tendência em recorrer a isso. Não é? A nossa família. Que vou ouvir a minha família. Porque são as pessoas que estão mais próximas de nós. Se a minha família não é uma família de pessoas taxadas para ter sucesso. Se a minha família são pessoas que nunca lutaram por uma coisa exatamente como eu quero lutar pela minha. Por que é que eles não dão um conselho adequado àquilo? Eu não tenho que ficar chateado com aquilo que todos me dizem. Mas eu só tenho que aceitar que eles também não têm informação para me dar. Não são eles que têm informação para me dar. Agradeçam. Mas não têm o marido, a esposa que nos dizem. Mas já dá hora que isso e não sei o que. E depois te corre mal e depois tu andaste a perder tempo com isso. Eles também não têm informação para me dar. Aquela informação que eu necessito não são eles que me vão dar. Eu tenho que me cercar de pessoas que estão. ou vão para o caminho que eu quero também ir. Portanto, escolha bem a informação que receba. E abra a sua mente para a variedade. Abra a sua mente e aceite que não há... Não é porque eu não vivi ainda que não existe. Não é porque eu estou a viver uma situação completamente contrária de pobreza, de tristeza, de angústia, de depressão, etc. Que as coisas não podem mudar. Podem mudar. A informação que tem neste momento é que não é suficiente. Mas essa informação vai mudar ao longo do tempo. Faça esse reset. Resumindo. Aula 2. Ciclo mental de sucesso. Manifeste-se o seu destino desenhando as ações diárias e o sucesso torna-se previsível. Já falámos muito. Não vou falar mais vezes sobre isto. Tome atenção à programação mental. As nossas crenças determinam a amplitude dos nossos desenhos. Tudo aquilo que eu acredito, então eu vou desenhar. Portanto, é impossível nós estarmos a desenhar hoje as ações e a pensar que as coisas vão correr mal. Não. Eu vou me programar. Eu vou aceitar que eu vou ter sucesso. O sucesso é um direito meu. O sucesso é um direito meu. O sucesso é um direito meu. E isso vai fazer com que quando eu tenho as ações, eu estou a fazer as ações com um propósito. Estou a fazer as ações com a noção exata do porquê que eu estou a fazer as minhas ações. E isso vai ganhar uma amplitude completamente diferente. E, claro, a informação é a matéria-prima que entra no meu cérebro e que irá processar todo o conhecimento que me trará uma nova visão de mim e do mundo. Portanto, a informação. A informação é fundamental porque a informação vai mudar completamente o meu sistema de avaliação. O sistema de avaliação é um tema que nós vamos abordar na aula 3, que em breve estará disponível. Espero, sinceramente, que esta aula tenha ajudado a si tanto quanto me ajuda a mim. Um bem-anja. Muito obrigado. E até à próxima aula.